Tô quer me enraigar, não dá Dariz aí, os gravando tudo Tá bom, minha irmã Agora me enrolima, meu soxi Tu vai dormir na casa do cachorro Tô trabalhando, senão não ganha Ai, ai Ai Bóris aí é produção E eu saio raiando o show e mando ao vivo Oh, oh Samo hot Oh, oh Hoje eu vou beber cachaça Vem a bola comigo, eu cantarei Jum, jum, eu cantarei Vem a bola comigo, eu cantarei Obrigado Vamos ter uma bacacinha pra levar Toma a sua conta, deixa o meu saco secar Toma a sua conta, deixa o meu saco secar Olhe a sua porta, deixa o meu saco secar Olhe a sua conta, deixa o meu saco secar Olhe a sua conta, deixa o meu saco secar Logo mais um palco, vem para o roce ligado Vai, tá gravando isso aí Pessoal do Puru Puru com a gente Puru Puru, meu primo Muitas vozes não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou curtir e vou descer Lembraçar num rolê Você não trabalhou, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já cuida pra mim Eu vou beber o rolê Não importa o que diga Eu não vou voltar A descer da sua vida Eu vou puxar de cara Agora que eu tô sobeira Eu vou gritar pro povo Brinca para essa noite Brinca para essa noite Brinca para essa noite Vem acabar essa noite, essa noite, essa noite Grava tudo isso aí, exabar que eu não sou fé E o teu chão não me aceita ir pra casa Já que eu não posso te ver Vou descer pra beber Meus amigos já estão na balada Vou fugir e vou descer Pra já não rotear Você não deu valor, nunca se importou Com a vocês hoje o nosso amor acabou Já mudou pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu não vou voltar Quando eu sigo a sua vida, eu vou fugir de cara Agora que eu não souber, eu vou lhe dar pro povo Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Essa noite, essa noite, essa noite 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 Essa noite